olha pra gente, hoje é segunda-feira de manhã, seis horas da manhã vamos aqui, eu, Arnaldo e Geraldo para a gente fazer um caldinho quem está filmando é o sobrinho meu, o Bacielo e vamos começar fazendo caldo de cana hoje de manhã para a gente tomar, para forçar os cenas Arnaldo para a gente ficar na fonte, mas daqui a pouco vamos pegar no cabaperolo que é a estrada né e a tarde aqui vamos dar o começo na ponte de novo né Arnaldo é, na tarde para a fonte a tarde vamos começar mais a fonte para a gente trabalhar lá daqui para o final desse mês né, para a gente terminar essa fonte se eu quiser, a gente terminar né Arnaldo se eu quiser, trabalha bacana hoje então vamos aqui de manhã dia, eu vou fazer um caldo de cana fazer um caldinho eu estou rapando, relaxado que eu sou mais forte do fogo vivo, mas não estou eu aqui ó e tem mais coisa do que a gente aí eu estou só esperando isso terminar de rapar para eu começar a moer aqui o caldo para a gente daqui um pedacinho tomar um caldo geladinho é muito bom, caldo de cana de manhã um pãozinho né pãozinho uma bolacinha seca mesmo aí não tem para a gente comer do lado aí estamos aqui né e mais uma vez né Arnaldo, tem o seu canal novo aí que começou agora se Deus quiser vai dar certo, já deu já deu, já deu, já deu já deu, já deu, já deu já agradeceu para acompanhar meu canal né vamos escrever no canal de Arnaldo Arnaldo, gente que Arnaldo vamos meter um pouquinho aquele eu vou meter mais duas a gente aqui olha, já vai moer a cana aqui ó eu fiz uma receita de maçanha que eu negociar aqui deu água na boca não é para que trajei até azucas tudo aquilo lá do lado de cana é a broa, a broa a broa fez da goma, da mandioca né é no meu canal, eles vejam mas vocês vão olhar a broa que Arnaldo fez a maçanha olha, ele fez um ovo de broas fez passo a passo, não sei no começo eu fiz no começo eu fiz chega eu estava voltando de lá para carregar as broinhas olha o caldinho descendo já o caldo de bateralho a hora do caldo geral vai botar o limão botar um limãozinho para ficar melhor está mais gostoso bota limão também limão limão para dar o sabor se tiver com a gente de vinho olha, era muito bom eita olha o limão já está com gelinho na panela é o gelinho já está aqui dentro e o coador do lado o limão só dá sabor tem essa ali na manivela ele é bom na munheca não, aqui olha aqui é só barriga mas a força não bate bem cadê bora? não vai comer a cara não é tá rachado tá rachado olha meu eu estou aqui com ele pegando no meio aí eu vou com esse mais outra mais outra e outro limão outro limãozinho outro limãozinho esse cobre é madeira o limão tem que dar o sabor olha aqui a manhadinha agora é mesmo viu olha pessoal olha que bonito aí o caldo o caldo com limão ele ele vira mais tempo para ele curir olha meu o caldo daqui já está feito já dá o meu eu vou parar bora não é dor de mola não aí já dá o meu para passar ali e eles quiserem faça o dele é brincadeira isso aqui é só ela está cagada mesmo olha olha só o dele aqui olha o dele é esse espera aí espera aí aquele doido vai bora bora o outro lado espera aí a segunda passada é a que saiu do caldo mesmo é a segunda aqui é a que me lasca né é é é do peso olha é do peso agora pesou mesmo olha agora ela está com força olha agora eu ia afo mesmo rapaz eu estou ficando cansado hahaha dá um pouquinho aqui não sei vai vai reveza na manivela aí hahaha manivela vai como é que dá para ir assim não tem que abrir ela hum é é o que não quer é eu quero tudo que dá pra não é melhor pega o bote não vai vai cuida do dedo veinho bota sua cana viu veinho é Agora está descendo o carro Olha que bonito Agora está uma bagagem Agora está com mal copo Agora Quando é só um dia é bom Aí fica maneirinha Vai ir na rodagem Olha eu vou passar para ele Ele está pedindo Ele já cansou Romário passou a bola Pula Arnaldo Epa rapaziada está nova Rapaziada está demais Vou levar um pouquinho para trás Esse aqui é para trás Ele passa por quatro Vou ficar no rapaziada Agora Treino aqui Não passa não rapaziada Ele está forte Ele está forte Botou o molho Olha Chega o carro do rei de bica Olha meu Deus Na passada Bota as duas Olha aí Está faltando agora Olha o macerinho Fez faltou aí E voa ali Ele está no lugar lá É gravatar Grava atrás Foi para gravatar Pernambu Lapa Passa de novo Vai lá Bota uma Não estou sem besteira Não estou sem besteira Não estou sem nada Não estou sem nada Ele não resolve nada Ele não resolve nada Ele está forte Vai Arnaldo Roda Bora meu irmão Olha o caldo Olha que bom Está enchendo já a panela Agora é rende caldo Não é rende caldo Essa cana é caiana É Essa cana não é caiana não É não É não É o nome É só que A cana é loucura É Não diz que é A caiana é aquela vida Cadê 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 Agora é ele Chega o filho Não vou pagar o garmão Está bom Está bom Está bom Já está cheio Já dá para levar o teu E a gente vai fazer as fotos Vamos terminar Bota esse pedaço ali Esse aí Essa é muita coisa Dá para ir Aí está bom E aí E aí pessoal Olha aí Terminou A aula está pronta Nós queremos provar do caldo agora 15 minutos Foi rapidinho Agora vamos levar para ali Agora vamos degustar o caldo de caldo Lá vai lá Os três mosquiteiros Olha aqui Olha aqui minha gente Já estamos aqui no caldo de cana Cada copo de alumínio para esfriar mais Aqui agora é O gelozinho né É a parte melhor agora O talpin niveladinho Agora aí vocês estão fazendo inveja né eu estou por trás do batidor e não boto uma caldinha ainda eu vou dar o pé Marcelo aqui eu esse eu esse olha mas aqui a função é essa é de segunda-feira seis e dez às seis e quinze da manhã sentar com os três irmãos que está faltando um velho porque a gente está viajando e roube também e roube também manhã estou dormindo e a gente estamos aqui ó saboreando o caldo de cana com a bolachidinha caldo de cana com o limão fica na moda geral gostoso mesmo senta o saborzinho do limão também é uma verdadeira delícia né ô pai pega aí bota meu copo pega aí bota aqui eu vou levar isso para a câmera olha pessoal aqui eu tomava meio também é o mais novo ele veio ontem foi foi ele está aí né mais uma vez obrigado por tudo se ele não esqueça de dar um joinha de dar um like compartilhar os vídeos é ajuda meu irmão aqui Arnaldo subir mais no canalzinho para todo mundo né num patamar igual que somos irmãos dá para mim dá para ele dá para Arnaldo é ajudando de mãe né é é por isso que está fazendo por isso para Arnaldo é e vamos lá vamos olhar o vídeo de Arnaldo que começou agora no seu vídeo tem as broas o começo com as broas dá uma olhadinha vocês vão dar uma olhada no canal de Arnaldo como é que se faz broas né é é só quando assistir o vídeo de Arnaldo essa broa é feita com a goma vamos dar uma dica só uma dica uma dica uma dica é uma dica quando assistir esse vídeo de Arnaldo aí depois você dá uma passadinha no canal de Arnaldo com a latina que vai ter as broas que ela era fazendo lá que ficou uma boa tão deliciosa tá mostrando passo a passo né como se faz a broa né claro e valeu e valeu tchau valeu pessoal tchau tchau e um bom começo de semana para todos vocês é começo de semana e a gente está aqui nessa beira da lagoa olha que lindo pessoal é bem na beiradinha aqui da lagoa da frente da Catuense estamos aqui na pousada é inaugurando aqui não fala de paz isso aqui isso aí pessoal tchau tchau